Música Banda top 7, a mais romântica Suas juras de amor foi tudo ilusão Por que que mentiu assim pro meu coração? Música A besteira que eu fiz foi amar você Mas a vida é assim, tenho que aprender Aprender não amar, aprender não sofrer E aprender a te esquecer A te esquecer Pobre coração Sente falta dos seus beijos em minha boca Não vá Jamais se vá Jamais se vá Música Banda top 7, a mais romântica Música 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 Música